Meus caros amigos, esta semana vamos estudar em O Livro dos Espíritos, Lembrança da Existência Corpórea. Questão 304. O Espírito se lembra da sua existência corpórea? Sim, tendo vivido muitas vezes como ser humano, ele se lembra daquilo que viveu. E às vezes, dizem os benfeitores espirituais, ele se ri daquilo que viveu como um adulto ri da sua infância. Questão 305. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao Espírito de maneira completa e inopinada após a morte? Não, mas pouco a pouco, como se fosse saindo de um nevoeiro. Mas também à medida em que o Espírito presta atenção àquilo que viveu na Terra. Questão 306. O Espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida, abrangendo o conjunto num golpe de vista retrospectivo? Respondem os benfeitores que o Espírito se lembra daquilo que impacta mais profundamente na sua existência enquanto Espírito imortal. Haverá acontecimentos que ele não fará questão de se lembrar e mesmo desejará esquecer para sempre. Questão 306. Poderia lembrá-las se o quisesse? O Espírito pode se lembrar de todos os acontecimentos e das mais mínimas coisas, inclusive do seu próprio pensamento. Mas tudo aquilo que não é útil não lhe interessa. Questão 306. Entrevê a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura? Sim, com certeza, dizem os benfeitores espirituais, que nós, quando voltamos ao mundo espiritual, compreendemos muito melhor do que quando estamos na vida material. A gente compreende positivamente a necessidade do progresso rumo a um infinito, palavras utilizadas por eles. Questão 307. De que maneira a vida passada se desenrola na memória do Espírito? Por um esforço da sua imaginação ou como um quadro que ele tenha ante os olhos? De uma maneira e outra. Todos os fatos que nos são importantes surgem em nossa memória no mundo espiritual. Mas aquilo que não faz diferença na nossa evolução, isso cai no esquecimento, permanecendo no fundo da nossa memória. Questão 308. O Espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? Todo o seu passado se desenrola na sua tela mental, vamos dizer assim. E ele, com isso, vai relembrando o que fez. Mas aquilo que não é relacionado ao seu progresso cai no esquecimento. De uma forma ou de outra, o Espírito, quando tem a atenção voltada para o seu passado, ele consegue ver nos mínimos detalhes, incluindo aí também os seus pensamentos. Questão 309. Como o Espírito considera o corpo que acabou de deixar? Como uma veste imprópria que o incomodava. Para o Espírito, o corpo é um peso. E à medida que ele se estabelece no mundo espiritual, portanto, ele se sente mais livre. Questão 309a. Que sentimento experimenta a vista do seu corpo em decomposição? Quase sempre com indiferença. Como a qualquer outra coisa na qual nós não damos mais atenção. Questão 310. Ao fim de um certo lapso de tempo, o Espírito reconhece os ossos ou outras coisas que lhe tenham pertencido? Algumas vezes. E isso sempre vai depender da forma como ele lidava com as coisas da Terra e o seu próprio corpo físico. Questão 311. O respeito que se tem pelas coisas materiais que os Espíritos deixaram atrai a sua atenção para esses objetos e eles consideram esse respeito com prazer? O Espírito sempre se sente feliz quando ele é lembrado. E se nós utilizamos coisas que eles deixaram para nos lembrarmos deles, isso ajuda. Mas não são os objetos que os atraem, são os nossos pensamentos e, consequentemente, os nossos sentimentos. Questão 312. Os Espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante sua última existência corpórea? Frequentemente a conservam, mas essa lembrança fazem com que ele avalie melhor as possibilidades de felicidade que ele pode experimentar enquanto Espírito livre do corpo. Questão 313. O homem que foi feliz neste mundo lastima os gozos que perdeu ao deixar a Terra? Somente os Espíritos inferiores podem lamentar os gozos que viviam aqui na Terra relacionados à sua inferioridade. Os Espíritos mais esclarecidos, esses farão com que as coisas aconteçam num outro rumo contrário àquilo que está vinculado ao mundo material. Questão 314. Aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta tê-los deixado por acabar? Não porque ele vê que outros estão destinados a dar continuidade. E mais, ele vai até mesmo influenciar positivamente aqueles que dão continuidade. Questão 315. Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha durante a vida? Segundo a sua elevação, ele as julga de uma maneira muito diferente no mundo dos Espíritos, chegando a reprovar aquilo que mais admirava na Terra. Questão 316. O Espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Isso depende da sua elevação. Muitas vezes nós admiramos e tornamos aparentemente magnífico aquilo que para os Espíritos não tem significação nenhuma. É preciso pensar nisso porque o amadurecimento espiritual vai fazer com que a gente dê o real valor àquilo que a gente faz. Questão 317. Os Espíritos conservam depois da morte o amor da pátria? É sempre o mesmo princípio. Para os Espíritos elevados, a pátria é o universo. Para nós outros aqui na Terra, tem a ver com as relações simpáticas entre as pessoas. Questão 318. As ideias dos Espíritos se modificam na vida de Espírito? Muito e sofrem modificações na medida em que o Espírito se desmaterializa. Ou seja, uma nova vida com novas possibilidades de entendimento. E aquilo que ficou para trás é tão somente lições que ele vai carregar para frente naquilo que lhe interessa verdadeiramente. Questão 319. Desde que o Espírito já viveu a vida espírita antes da sua encarnação, de onde vem o seu espanto ao reentrar no mundo dos Espíritos? Esse é o resultado, é o efeito do primeiro momento em que ele chega ao mundo espiritual, perturbado ainda com a transferência do corpo carnal para o mundo espiritual. Mas à medida em que ele se adapta ao mundo espiritual e com as lembranças do mundo material, ele acaba por se enxergar tal qual é. Pensemos nisso. 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 Obrigado.